Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu queria pedir para vocês que se inscrevessem no nosso canal e que acionassem o sino de notificações lá no YouTube, assim vocês vão ser informados quando as nossas aulas forem ao ar, ok? Pessoal, hoje a gente vai começar a conversar sobre ordens de inseto. Então, a gente viu ao longo das nossas aulas aspectos relacionados à morfologia, aspectos relacionados a alguma coisa à biologia, algumas características importantes, tipos de perna, tipos de antena, e tudo isso nos preparando para começar a discutir efetivamente sobre ordens. Então, a primeira ordem que eu vou trazer para vocês hoje é a ordem ortóptera. E essa ordem corresponde, ela abrange, ela envolve todos os indivíduos que estão, representam, por exemplo, o terceiro par de perna saltatorial, como característica, grilos, gafanhotos, patinhas, todo esse tipo de inseto. Então, vamos lá, o que a gente vai ver hoje? A gente vai conversar alguma coisa sobre morfologia, biologia, importância agrícola desses indivíduos, e vamos abordar também classificação, ok? A primeira situação que eu quero mostrar para vocês, que a gente já sabe, que a ordem ortóptera diz respeito às palavras ortodiretas, né? Epitérde, asas. Então, isso já não é mais uma característica desconhecida para nós. Além disso, percebam que todos os ortópteros, independente, eles apresentam o terceiro par de pernas mais desenvolvido. Tanto o fêmur quanto uma tíbia é mais proeminente. Isso é o caso dos gafanhotos, das esperanças, dos grilos, dos manés magros, assim como as patinhas também. Então, todos esses indivíduos apresentam como características o terceiro par de pernas do tipo saltatorial. Então, na primeira parte da nossa conversa, a gente vai falar sobre características morfológicas. Então, a gente também já sabe que os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E a gente vai discutir um pouco das características de cada um desses tagmas associados à ordem ortóptera. Tranquilo? Então, vamos lá. Os ortópteros, a primeira situação que eu quero enfatizar para vocês, eles apresentam olhos compostos, bem desenvolvidos. Lembram? Olhos compostos formados por dezenas, muitas vezes centenas, de olhos mais simples, denominados omatídeos. Lembram disso, pessoal? E, além disso, esses indivíduos apresentam ocelos, que ocorrem em número de três. Então, isso é uma característica dos ortópteros. O que mais que nós temos? Além disso, eles apresentam o aparelho bucal mais primitivo, que é aquele aparelho bucal mastigador. Então, todos os ortópteros apresentam o aparelho bucal mastigador. E uma outra situação bem interessante está associada às antenas. Eles apresentam dois tipos de antenas. Ou eles possuem antenas do tipo cetácea, ou antenas do tipo filiforme. Lembram que as cetáceas, pessoal, os antenômeros da base, eles têm um maior diâmetro. E, à medida que esses antenômeros vão se distanciando do corpo, eles têm a tendência a se afinarem. Então, quanto mais distal o antenômero, mais estreito ele é, formando como se fosse uma seta. Então, os ortópteros podem apresentar antenas do tipo cetácea. Ou filiforme. Caracterizando como se fosse um fio. Ou cetáceas ou filiformes. E por que eu estou enfatizando isso? Olha que interessante. Baseado no tipo de antena, nós temos duas subordens dentro de ortóptera. Essas subordens podem ser subordem cailífera ou subordem encífera. O que diferencia uma da outra? Antena. Então, olha que interessante. Subordem cailífera. Estão agrupados aqui todos os indivíduos que apresentam antenas do tipo cetácea. Já na subordem encífera, estão agrupados todos os indivíduos que apresentam antenas do tipo filiforme. Tranquilo, pessoal? Conhecimento novo. Diferenciação de subordens baseada única e exclusivamente na antena. Antena, forma de seta, cailífera, forma de fio, encífera. Tranquilinho? Então, vamos lá. Uma característica, uma peculiaridade dentro da subordem encífera. Na subordem encífera, nós temos todas as esperanças. A família tetigonide. E eles apresentam uma peculiaridade na região anterior da cabeça. Eles apresentam um prolongamento entre as antenas. E esse prolongamento é denominado de fastígio. Ele pode ser mais curto, mais discreto, mas também ele pode ser mais proeminente. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, os ortópteros têm óleos compostos, os celos, número de três, aparelho bucal mastigador, antenas podem ser em forma de seta ou em forma de fio, cetáceas ou filiformes. E, conforme a seta, elas podem ser caracterizadas duas subordens. Subordem cailífera, antenas cetáceas, e subordem encífera, antenas filiformes. Além disso, os encíferos, no caso mais específico das esperanças, família tetigonide, eles apresentam uma estrutura chamada fastígio. Bem tranquila as estruturas da cabeça de um ortóptero. Tranquilo até aqui? Então, tá legal. Indo para o segundo tágma associado ao tórax. Então, a gente já sabe que o tórax é o nosso tágma locomotor. Tórax formado por protórax, mesotórax e metatórax. Lembram? Protórax, primeiro par de pernas. Mesotórax, segundo par de pernas e primeiro par de asas. E metatórax, terceiro par de pernas e segundo par de asas. Nada de novidade até aqui. Então, as asas, nós já sabemos. O primeiro par de asas é do tipo tégmina. Ele é mais rígido, apresenta um aspecto perdeminoso. E ele tem uma função de proteção do segundo par de asas. Esse segundo par de asas, ele é membranoso e auxilia o inseto no voo. Então, a gente já viu que as asas dos insetos, de uma maneira geral, ela é formada por venações bem características que podem auxiliar o taxonomista na separação de alguns grupos. E a gente já viu essas nomenclaturas, costal, subcostal, medial, cubital. Então, os ortópteros também apresentam essas características. E eu vivo enfatizando para vocês que o primeiro par de asas tem a função de proteção do segundo. Só que assim, no caso dos ortópteros, ele pode apresentar mais algumas funções. Como assim, Alex? Olha só que interessante. Eventualmente, as asas podem atuar na estridulação. Quem nunca escutou, entre aspas, o grilo cantando ou o gafanhoto cantando? Nada mais é, pessoal, essa estridulação do que o atrito entre partes do corpo. No caso das esperanças ou dos grilos, nós temos estruturas na asa que, atritando tegmina com tegmina, vai emitir um som, chamando outros indivíduos da mesma espécie. E no caso dos afanhotos, normalmente o atrito ocorre das tegmas com a região posterior do fêmur. Deu para entender, pessoal? É uma coisa mais ou menos assim. Olha só. Vocês conseguem perceber o gafanhoto atritando a parte interna do fêmur com as asas e emitindo a estritulação? No caso aqui, um macho e uma fêmea. Como é que eu sei? Normalmente o macho é menor que a fêmea. Então, percebam, pessoal, que no caso dos gafanhotos, a estritulação ocorre pelo atrito da coxa do fêmur do fêmur do inseto com as tegminas. E no caso das esperanças, como é que funciona? Olha que interessante, pessoal. Atrito de tegmina com tegmina. Percebam que uma esperança é só o terceiro par de perna. Antenas bem desenvolvidos, se alimentando. Olha só que interessante. Antenas do tipo filiforme. Aparelho do qual é o tipo mastigador. Se você resolver, tem mais ortópito na área. Olha que interessante. O que tem mais importante? Então, percebam, pessoal, que o primeiro par de asas, o tipo Tégmina, além de oferecerem proteção ao segundo par de asas membranoso, ele também atua na produção de sons, tanto em gafanhotos quanto em esperanças, grilos e tudo mais. Então, existe mais de uma função. Só que, assim, se os ortópitos produzem som, logicamente, eles têm que ouvir esse som. Tem que ter uma percepção desse som. Então, assim, lembra da subordem caelífera? Alguns indivíduos têm o que nós chamamos de órgão auditivo. E eles estão localizados aqui, no primeiro urômero. Ou seja, no primeiro segmento do abdômen. Ele é formado por uma membrana que capta essa vibração do som e o inseto interpreta isso. Isso no caso dos gafanhotos. Porque nas esperanças é um pouquinho diferente. Na subordem cífera, o órgão auditivo está localizado aqui, na base das tíbias anteriores. Então, no caso dos gafanhotos, está localizado no primeiro urômero, tá? Subordem caelífera, primeiro urômero. Subordem cífera, mais especificamente nas esperanças, está localizado aqui o órgão auditivo na base das tíbias anteriores. Tranquilo? Já que nós estamos falando de pernas... Pessoal, com relação aos tipos de pernas em ortópicos. Basicamente, o que nós temos é isso. Gafanhotos, esperanças, grilos. Pernos, pernas anteriores e medianas, ou seja, primeiro e segundo par de pernas, são do tipo ambulatorial. E o terceiro par de pernas, a gente já sabe que são saltatórias. E no caso das paquinhas, a família grilo-taupidi, as pernas anteriores, elas são características como fossoriais. Segundo par de pernas, medianas. E o terceiro par de pernas, são saltatórias. Pessoal, com isso, a gente encerra o segundo tagma, que é o tórax, o nosso tagma locomotor. Tranquilinho? Bem sossegado, né? E com relação ao terceiro tagma, o abdômen, o que nós temos? Então, vamos lá. Com relação ao abdômen, ele é um abdômen do tipo céssio, tá? Então, o abdômen se liga em toda a sua extensão ao tórax. Ele apresenta alguns apêndices que nos possibilitam, principalmente pelo aparelho reprodutório, diferenciar machos de fêmeas, ok? Então, ele apresenta dimorfismo sexual. E, além disso, ele também apresenta cercos, tá? Então, dentro dos ortópicos, nós podemos encontrar dimorfismo sexual, observando o abdômen, podemos encontrar cercos, tá? Lembrando que o abdômen apresenta espiráculos também, que é por onde os indivíduos, onde os insetos respiram. E é o tagma mais simples em termos de apêndices, tá? Mas é um tagma extremamente especializado, porque todas as vísceras dos insetos estão localizadas, na sua grande maioria, no abdômen, tá? Então, com relação à morfologia, seria isso. E a gente vai para uma segunda situação, que diz respeito à biologia. Pessoal, os ortópicos, a grande maioria deles é terrestre. Ou insetos de superfície, ou insetos de subsolo. Mas nós temos muitas espécies que são arborícolas, como no caso das esperanças. Com relação à alimentação, a maioria desses indivíduos é fitófaga, se alimentam de vegetais. Podem ser de folhas ou de sistema radicular, dependendo do hábito do inseto. Só que nós também temos alguns indivíduos que não apresentam o hábito fitófago, mas são predadores. Não é regra, é exceção dentro do ortópter, mas nós temos alguns indivíduos que são caracterizados por serem predadores. Com relação à reprodução. A reprodução é sexuada. A gente viu num vídeo há pouco tempo atrás, um macho cortejando uma fêmea. E a gente observou uma situação também. Normalmente os machos, eles são menores do que as fêmeas. Desde situações mais discretas, como essa, até as situações onde claramente a gente observa que o macho é bem menor que a fêmea. Uma vez que ocorre a fecundação dessa fêmea, ela vai realizar a sua postura, fazer oviposição. No caso dos ortópteros, pessoal, gafanhotos e tudo mais, eles podem fazer suas posturas no solo. Ou no caso daqueles indivíduos arborícolas, eles podem fazer suas posturas em ranhuras de tronco, folhas. Bem característico de esperanças, que tem um ovipositor bem longo. E o que vai acontecer? Após a realização da postura, desses ovos irão emergir as ninfas. Se eu estou falando de ninfa, vocês já estão entendendo que eu estou me referindo ao tipo de desenvolvimento M-metábulo. Tranquilo? Então aqui nós temos as ninfas de primeiro instar, ninfas de segundo instar, ninfas de terceiro instar. E aqui nós já observamos uma situação bem peculiar, onde nós começamos a observar o aparecimento das asas, que nessa fase imatura chamada de brotolar, uma ninfa de quarto instar, com o brotolar um pouco mais desenvolvido, uma ninfa de quinto instar, e daqui vai emergir o adulto. Então percebam uma coisa, olhando para um gafanhoto, por exemplo, é muito fácil diferenciar quem é a ninfa do adulto. Eventualmente basta a gente observar o tamanho das asas, onde nas ninfas, essas asas não são totalmente desenvolvidas, não cobrindo totalmente o abdômen, e no caso dos adultos, asas extremamente desenvolvidas, cobrindo totalmente o abdômen. Tranquilo, pessoal? Então a gente já sabe que os ortópteros são ovíparos, ocorre a fecundação da fêmea pelo baixo, posteriormente a realização de posturas, e apresentam hemimetabolia, ou seja, aquele desenvolvimento, aquela metamorfose parcial, onde nós não temos a fase de pupa. Lembrem-se da pupa característica de insetos que apresentam desenvolvimento holometábulo. E isso vale para todos os ortópteros. Então, por exemplo, aqui, olha só uma paquinha, as formas imaturas e os adultos, macho e fêmea. Uma outra particularidade bem interessante dos ortópteros diz respeito à camuflagem. Então, olha só, camuflagem, ela refere-se ao padrão de coloração e textura que torna um organismo semelhante ao seu entorno. E a ideia é dificultar a sua detecção, no caso dos ortópteros, principalmente por predadores. Dentro dessa camuflagem, nós temos dois tipos. Eu vou me aprofundar nisso mais para frente, mas, por enquanto, eu vou mostrar para vocês que existe a homotipia e a homocromia. Então, no caso da homotipia, essa camuflagem, ela se assemelha à forma do indivíduo com o substrato. E no caso da homocromia, está mais associado à cor. Então, no caso da homotipia, seria uma situação mais ou menos assim. Olhem essa esperança. Como é que eu sei que é uma esperança? Antenas do tipo? Filiforme. Então, ela se assemelha à forma do substrato. Homotipia. Olhem essa outra esperança, pessoal. Se assemelha ao substrato. Homotipia. E uma segunda situação, que é a homocromia, onde o indivíduo apresenta uma coloração semelhante à do substrato. Então, nós encontramos essas duas situações em ortópteros. Só que, eventualmente, isso não basta para escapar de predadores. Então, alguns indivíduos apresentam uma estratégia diferenciada. que nós chamamos de mimetismo. E nesse contexto, olha só, mimetismo refere-se a características que evoluíram especificamente para se assemelhar com a de outras espécies. O que eu quero dizer com isso? Insetos sem defesa se assemelham a insetos com meios de defesa. Então, pessoal, se a gente observar uma esperança, ela não apresenta defesa nenhuma. Já se a gente for observar uma vespa, ela apresenta uma estrutura de defesa, ela apresenta um ferrão. E alguns indivíduos, algumas espécies de esperança, buscam um mimetismo onde elas se assemelham a insetos com defesa. Então, olha só que interessante, uma esperança, um ortóptero se assemelhando a uma vespa, a um inseto que tem um meio de defesa. Tranquilo? E existe uma outra particularidade dentro dos ortópteros que é bem interessante, que nós chamamos de aposematismo. O que é isso, Alex? Diz respeito a espécies que possuem fluídos corporais não palatáveis. Então, assim, pessoal, lá atrás, agora em pouco, a gente falou sobre mimetismo e também sobre camuflagem. onde o indivíduo pode se assemelhar ao substrato na forma ou na cor. Tranquilinho até aqui? Só que esses indivíduos aqui, eles apresentam um padrão de cores onde eles chamam a atenção. O predador vê de longe esses indivíduos na folhagem. eles apresentam uma coloração bem chamativa que não tem nada a ver nem com homotipia, nem com homocromia e nem com mimetismo. E isso tem um porquê também. Eles querem alertar os seus predadores que eles não são palatáveis. E isso funciona bem. Eventualmente, se perde um ou outro indivíduo, mas aquele predador dificilmente vai atacar os indivíduos dessa espécie novamente. Uma coisa mais ou menos assim, aqui nós temos um pássaro e aqui nós temos uma borboleta e o pássaro captura essa borboleta, alimenta-se dessa borboleta. Mas em virtude dos fluidos corporais não palatáveis, a gente está vendo aqui o passarinho guspindo, entre aspas, a borboleta. E esse passarinho aqui é possível que ele não repita o ataque em indivíduos com essas mesmas características. Então, a ideia no aposematismo é chamar a atenção do predador para que o predador identifique que aquele indivíduo não é palatável. Tranquilo, pessoal? O que mais? Pessoal, com relação à importância agrícola de ortópteros. São importantes? Sim. Ortópteros são importantes. essa foto aqui, pessoal, ela foi feita no cerrado brasileiro. Então, nós temos aqui uma cultura de milho atacada por ortópteros. Então, olha só, a nível de Brasil, nós temos uma espécie Arimatoceros, que ela é característica aqui do Brasil e, eventualmente, ela forma nuvens de gafanhotos. Nuvens de gafanhotos são eventos bem peculiares e nós precisamos de várias características contribuem para que elas formem, tá? Como, por exemplo, baixo índice do pluviométrico, ausência, por exemplo, de predadores, desequilíbrios. Então, tudo isso para favorecer a ocorrência de uma nuvem. Então, esses indivíduos aqui, eles são altamente polífagos, tá? Alimentando-se de graninhas e de vários outros tipos de cultura. Alex, o que é o indivíduo polífago? Dentro da etomologia, nós temos, por exemplo, monófagos, um extremo, e polífagos, outro extremo. No caso do indivíduo monófago, ele é extremamente especializado em termos de alimentação, atacando uma única cultura, tá? E no caso de polífagos, são indivíduos que se alimentam de várias espécies vegetais. e nós temos no Brasil uma espécie bem característica nossa que pode formar nuvens, tá? Ou agregações. Recentemente, durante a pandemia, a gente teve uma situação de uma nuvem de gafanhotos que estava se dirigindo ao Brasil e o pessoal enfatizou muito isso e tudo mais, tá? Esses nuvens de gafanhotos que invadiram o sul do Brasil, a literatura já relata, já reporta isso, tá? Aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, nós temos relatos de nuvens de gafanhotos que apareceram aqui, por exemplo, em Joinville, em duas situações, e acredita-se que a espécie era a mesma, tá? Então, recentemente, nós tivemos uma situação onde o pessoal da Argentina teve um problema muito sério com essas nuvens de gafanhotos. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura e as secretarias estaduais, por exemplo, o Rio Grande do Sul e a da IPAGRE aqui, eles tomaram todo um, várias medidas de tipo de meio que emergenciais onde o pessoal ficou muito atento realizando monitoramento em fronteira para tentar identificar caso esses insetos adentrassem no Brasil. Ainda bem que esse tipo de situação não aconteceu e toda essa preocupação dizia a respeito que essa nuvem era muito grande. Relatos estimavam que essa nuvem poderia apresentar cerca de 10 km de extensão, apresentando em torno de 40 milhões de indivíduos e a preocupação estava exatamente nisso, que esses insetos numa nuvem desse tamanho teriam consumo diário de massa verde similar ao que seria consumido por 2 mil vacas. Então, seria muita coisa. Então, teve toda uma preocupação, muitas reuniões foram realizadas, nós estávamos esperando a entrada desses indivíduos, mas não aconteceu. Só que gafanhotos, eles também não apenas em culturas de importância agrícola, mas de importância florestal, eles são importantes. Por exemplo, gafanhotos, pessoal, eles podem fazer mastigação de mudas de eucalipto, por exemplo, fazendo um anelamento e o consequente é tombamento da muda. Levando-se em consideração que mudas são caras, o prejuízo é muito grande, então, podem ser pragas tanto de ordem agrícola quanto de ordem florestal. Uma outra situação, pessoal, falando das paquinhas, a gente sabe que eles são insetos de solo, então, eles abrem galerias no solo. Isso aqui é bem característico aqui no CCA quando a gente observa e elas se alimentam de sistema radicular. Consumindo o sistema radicular, que nem radículas e radicelas, a gente tem uma situação do comprometimento do aporte nutricional e de água das plantas e com isso a gente vai observar manchas que foram causadas pela mortalidade da planta em virtude da ação da alimentação de paquinhas. Uma outra situação também bem importante, tanto no caso de paquinhas quanto de grilos, diz respeito às olerícolas, onde esses insetos são pragas primárias dentro de olerícolas. Inclusive, quem tiver interesse pode baixar esse livro aqui neste site. Tranquilo? O que mais que nós temos, pessoal? Grilos, assim como gafanhotos, também são pragas de interesse florestal, como no caso de eucalipto. Então, olha só aqui, uma característica, é... grilos fazendo corte em mudas de eucalipto, inviabilizando essas mudas, tendo que se refazer o plantio delas. Tranquilo, pessoal? Então, os ortópitos são pragas tanto de importância agrícola quanto de importância florestal, tá? Pessoal, tranquila a aulinha de hoje, bem suave a nossa conversa. Basicamente, o que nós vimos foi com relação à diferenciação de subordem caelífera e encífera, tá? Antenas curtas, antenas longas, subordem caelífera, subordem encífera, eventualmente, tímpanos no primeiro urômero, tá? Tímpanos na tíbia anterior, na base da tíbia anterior, subordem caelífera formada por gafanhotos e taquarinhas, subordem encífera formada por esperanças, grilos e paquinhas. Durante a nossa aula prática, a gente iria correr uma chave bem mais elaborada pra gente chegar até o nível de subfamília de esperanças. Mas essa chave de classificação aqui é bem interessante vocês terem, tá? Onde a gente pode identificar os principais grupos dentro de ortóptera. Então, olha que interessante. pernas anteriores fosforiais, paquinhas, família, grilo talpide, pernas anteriores normais, tá? Ou seja, ambulatoriais, podem ser tanto gafanhotos quanto esperanças. Como identifico isso? Antenas cetáceas e filiformes, ou seja, antenas mais curtas que o corpo e antenas mais longas que o corpo. Apresentou antenas mais curtas que o corpo, antenas cetáceas. Eu vou observar outras características, como por exemplo, antenas mais longas que o fêmur anterior, gafanhotos, tá? antenas mais mais curtas que os fêmur anteriores. São as taquarinhas, família proscópide. Nesse contexto, se tiver antenas mais longas que o corpo, eu vou contar o número de tarsômeros, no tarso. Lemos dos tarsômeros? Então, ó, tarsos com quatro tarsômeros, esperanças. Tarsos com três tarsômeros, grilos, tá? Bem tranquilo, família tetigonide, família grilide. Tranquilo, pessoal? Como recomendação de leitura, manual de entomologia agrícola, tá? Associado à ordem ortópter, da página 38 a 42. Além disso, dúvidas podem ser retiradas durante a monitoria, lembrando, segundas-feiras, das 10h10 às 11h50, terças-feiras, das 10h10 às 11h50, e das 13h30 até as 15h, e quinta-feira, das 13h30 às 15h, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até mais! Tchau! Tchau!